O Espaço By Princes agitou as kids e as teens fashions estilosas no encontrinho com as youtubers Mirins, Gabi e Lívia. O encontro bombou! Tá sendo muito gostoso, eu amo tudo isso, amo o carinho que as pessoas têm por mim, pela Lívia também, tô adorando participar desse encontrinho, tá muito legal aqui. Fala pra gente o que você destaca aí em termos, assim, sei que dá bastante dicas, quais são as dicas aí pra essa estação? Gente, a dica que eu tenho é sempre ser você mesmo, sempre gravar os vídeos com alegria, gravar porque você quer, porque senão fica um vídeo chato, um vídeo sério, que a pessoa não vai querer assistir até o final. Então é isso, essa é a dica que eu dou pra vocês, e sempre seja carinhosa, sempre seja você mesma. Ai, eu tô amando fazer esse encontrinho, eu sempre quis fazer esse encontrinho, todos os meus seguidores sempre pediam. Esse é o meu primeiro encontrinho, eu tô gostando muito, eu tava muito ansiosa. Eu amei encontrar todos os meus seguidores que estão aqui, eles são muito carinhosos. A proposta do encontrinho é porque tem bastante youtubers na nossa região, as meninas curtem bastante assistir os vídeos delas, elas gostam dos nossos looks. Eu falei, então vamos unir os looks com a moda, as coisas do salão, junto com as youtubers da nossa cidade também. Sucesso, hein? Foi sucesso, a meninada gosta delas, elas também curtem conhecer os fãs dela, então a gente uniu tanto a parte da moda, como a parte da beleza e o encontrinho com as youtubers. Pietra, o que você tá achando do encontrinho? Ah, eu gosto delas, eu acho elas bem bonitas, bem legais, os vídeos delas são bem legais também. E elas aproveitam enquanto a gente fica se divertindo em volta, tirando fotos com elas, bem legais.